Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e ainda estamos na base logística 2.0, saiu o beta, eu estou no beta aqui, mas eu poderia não estar, eu estou no beta, mas eu testei antes para ver se está tudo certo, aparentemente está tudo ok para poder continuar jogando a base mesmo estando no beta. Ah Marcelo, mas aí você já liberou tudo, quase tudo, se vocês prestarem atenção aqui, a parte da proteção contra radiação que foi inserida agora, está aqui, está separado, então eu preciso coletar ainda o material para fazer as pesquisas da proteção contra radiação e refino de radiação. O restante infelizmente já estava pesquisado, porque eu já estava usando dois tipos de pesquisa, então em próximas bases a gente já sabe que daqui para frente, dessa fileira aqui para frente, precisa do coletor de partículas, inclusive eu preciso fazer esse aqui, preciso fazer essa pesquisa aqui antes de continuar, então é esta, esta e esta, essa é a minha sequência de pesquisa, preciso terminar aqui a pesquisa de partículas de alta energia, então tem que continuar isso aí para rolar. Já estamos com a aba de radiação liberada, tem um pouquinho de radiação entrando aqui, mas como eu mostrei no vídeo para vocês, não é um perigo de fato a radiação no início, nem no início, nem no meio, aparentemente a radiação, é muito difícil da radiação ser um perigo. O duplicante, sabe o que aconteceu? Se vocês prestarem atenção que é mais antigo no jogo e lembrar, esse status aqui, esse aqui dos duplicantes de balanço da radiação aqui, por ele ter esse menos 100 por ciclo, ele se iguala ao sistema imunológico antigamente no jogo. Para quem lembra aí, antigamente o sistema imunológico do duplicante, ele ia de 0 até 100%, de 100 até 0%, e aí quando o duplicante chegava em 0% ele contraía a doença, então a doença ia diminuindo o sistema imunológico do duplicante e depois ele ficava doente. Essa parte da radiação é praticamente a mesma coisa. Vamos lá, quem é que está aqui? Por enquanto, ninguém... Vou pegar essa bolha, o recuti eu já tenho aqui. Beleza. Isso aqui eu vou copiar aqui, porque eu desisti de fazer aquilo, mas na verdade eu acho que eu não desisti de trazer para cá. O único problema é que essa besta aqui colocou... Alguns até comentaram, mas eu achei que foi pouca gente que comentou. Eu estou usando a entrada do teleportador, eu tenho que usar a saída, tá? É daqui que vai vir o... Cadê? Onde é que está? Onde é que está, meu Deus? É lá embaixo, né? Estou viajando. É aqui, ó. A saída é aqui, ó. Então eu tenho que conectar isso aqui, aqui. Tá? Então, tipo, não está tão ruim assim, poderia estar bem pior isso aqui, mas é só eu puxar esse cano aqui, ó. Por aqui. Por aqui. E por aqui. É isso aqui que esse cano veio. Isso aqui sai. Aí vai entrar o petróleo direto aqui, né? Deixa eu tirar esse daqui, senão vai armazenar petróleo aqui nesse bloco. Os duplicantes já estão trabalhando aqui, está tudo certo nessa base aqui, mas onde o bicho vai pegar é aqui, né? Olha como é que eles estão aqui. Estreja em 80%. Temos quantos duplicantes aqui? Dois. Eu poderia ter pego um duplicante aqui, talvez, né? Não, não. Por enquanto não. Por enquanto não vamos continuar nesse esquema aqui. Prioridade 9 aqui. Eu preciso escavar isso aqui, que é diamante. Beleza. É que eles vão trabalhando aqui tranquilo. Eles mudaram o cobre, né? O cobre não, o chumbo. Para quem não percebeu, eles mudaram o chumbo. O chumbo agora tem uma animação um pouco mais chumbo, né? O chumbo era quase que dourado. Era muito estranho o chumbo antes. Mas agora está certinho ali. Eu gostei dessa nova skin do chumbo, hein? Ficou legal pra caramba. Pô, muito bom. Gostei desse chumbo aqui. Está caprichando, né? A Cleia, aos pouquinhos, ela está caprichando. Ela tentou aí derrubar a base logística 2.0, mas não conseguiu. A gente foi mais rápido dessa vez. Vamos lá. Esse etanol, eu estava pensando em queimar ele, talvez. Não sei. É que agora tem o planeta gasoso e aqui a gente tem o quê? Uma aurora de cloro. E aqui tem um de enxofre. Tem outro de enxofre aqui embaixo. Para a gente continuar a nossa evolução da maneira que eu quero fazer, eu tenho que fazer o negocinho lá de pesquisa, né? Eu preciso pegar forte no plástico. Vou pegar firme nesse plástico. Eu já fiz aqui o painel solar? Não, né? Eu preciso fazer o painel solar. Eu acho que eles aguentam subir aqui sem... Esse aqui, ó. É aqui, ó. Só um destino para esses duplicantes. Isso aqui é areia? É areia. Vai cair aqui esse bloco. Droga. Vamos até... Até aqui, ó. Aí se eu abrir aqui, isso aqui vai cair direto. E aí depois a gente consegue pular aqui e subir aqui. E eu consigo colocar o painel solar aqui, ó. É, se eu tivesse vidro. O mapa aqui, mas eu tenho, né? Vou quebrar isso aqui. Não preciso nem trazer de lá e quebrar isso aqui e o vidro aqui. 77 graus. Achei que ia dar uma controlada nessa temperatura. Ó o chumbo, que legal agora. Não é mais aquele amarelo estranho. O que que tá faltando aqui pra bombear? Tá bombeando já? Água, 10 quilos. É, tá certo. Tá bombeando. Isso aqui vai levar... Vai levar nada porque eu nem liguei os canos ainda. Opa. O cano aqui tem que ser de... É pra onde mesmo que vai? A entrada, né? Onde tá a entrada? Tá aqui. A entrada é aqui. Limba. Meu petróleo. Ele tá puxando esse petróleo a quantos graus? É padrão, não é? A temperatura desse petróleo não é padrão? Acho que é padrão 90... 90 graus, eu acho que é. Eu precisava trazer um ouro pra cá. Pior que eu tenho um pouco de ouro lá no primeiro asteroide. Vamos ver se eu tenho ouro. Tenho 7 toneladas. Posso jogar um pouco de ouro aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra trazer ouro pra cá. E aí eles usam lá pra construir. Cadê? Metal... Não, minério de metal. Minério, minério de metal. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui. A água, uma de ouro. Prioridade 10. Permitir o uso manual. Já tá permitido. É pouca coisa que eu preciso só pra construir uma bomba. Uma tonelada, tá bom. Uma tonelada é um desse aqui cheio, né? O que eles quiserem trazer. Tem alguém vindo? Tem. Diogo. É Diogão? Vai ser o nome. Vai vir por aqui, ó. Aí, uma tonelada. Agora eu posso... Não permitir o uso manual mais. Aí os duplicantes não vão mais trazer aqui. Ele vai levar pra lá uma tonelada. Eu não permito o uso manual. Aí os duplicantes não trazem mais aqui, ó. Então eu vou esperar ele carregar tudo. Pronto. Aí. Tiro agora aqui. Volto lá. E agora eu tenho o ouro disponível pra construir essa bomba aqui. Ponta ela. Isso aqui quebra. Certo? Esse bloco aqui, ele tá errado. E como eu não vou acessar o lado de lá, não, esse bloco não tem problema não. Ele pode ficar aqui sim. E aqui, agora a gente vai vir a ter uma bomba de... Amálguma de ouro aqui, ó. Pra segurar essa... A temperatura. E essa bomba de gás aqui, de minério de cobre, ela já tá no limite também. Montar ela. E construir aqui uma bomba de gás. Amálguma de ouro. Ficou aqui agora, né? Bem. Esse gás eu vou levar pra lá também, né? Hum, é verdade. O gás, eu fiquei em dúvida com o que fazer com o gás. Pular ele aqui. Vem pra cá. Também. Aí. Agora eu já tenho... Já tô centralizando já no primeiro asteroide, né? Dando por elemento errado, não tem problema. Tô trazendo, lembrando que eu tô trazendo o oxigênio da primeira base, né? Ó lá. E agora a gente vai voltar lá. Faltou uma automaçãozinha nisso aqui, né? Que é... Ih, um sensorzinho hídrico. O sensor de radiação tá ali, ó. Fim forte. Deixa eu ver se liberou aqui. Ah, liberou já. Pra coletar as partículas. Tá. Como é que eu vou... Como é que a gente inicia... A coleta de partículas nesse jogo? Sendo que a gente não tem muita radiação disponível. Né? Falar a verdade, eu meio que não sei. Meio que não sei. Mas é uma coisa que não deve ser tão difícil de descobrir. Porque... Ó, se você parar pra pensar... Aqui fora, a radiação é baixa. Né? 24 por ciclo. E a gente precisa de 50 pra dar um tiro. Né? Se eu pegar aqui, ó. Gerador. A gente precisa de 50 pra dar um tiro. Eu não vou construir aqui, é claro, né? Mas eu vou construir... Primeiro o asteroide aqui. Então, eu tava em dúvida pra onde eu vou mandar esse gás natural aqui. Eu já não tenho mais essa dúvida. Eu vou mudar. Mas peraí que eu já mostro pra vocês. Deixa eu colocar aqui nesse painel. Então, o lugar onde eu consigo pegar mais radiação... Seria da planta do frio. Por incrível que pareça. Atualmente, né? Não sei. Eu posso estar errado. Porque eu não parei ainda pra analisar a frio. Essa informação. Mas aparentemente a planta do frio... Ela é uma coisa que dá muita radiação. Ela emite bastante radiação, pelo visto. Então, vamos tentar usar isso a nosso favor. A planta do frio a gente pode plantar ela em qualquer lugar. Desde que a gente adube ela. Então, eu tô pensando em fazer um pouco alto o local. Pra eu poder colocar os dispositivos que vão pegar essa radiação. Eu acho que eu vou usar mais ou menos essa altura aqui, ó. Fazer isso dentro da base é legal? Não sei. A gente vai descobrir agora. Vou usar essa altura aqui mais ou menos. E vou trabalhar com... Isso aqui, ó. Um andame aqui. E um andame... Aqui. Vou mover essa parte. E essa parte. Beleza. Como é que tá lá? Do outro lado lá. Tranquilo. Aqui. Faltou um sensor, né? O que é que dá esse vacilo, né? Falta um sensor aqui. Falta um filter. Ele tem que segurar essa informação durante um tempo pra poder mandar o sinal. Que é o contrário, né? Claro. Sim. O que é que tá aqui? O que é que tá aqui? O trollhão já tá que tá ali, né? O que é que vai? Essa prioridade aqui. Beleza. Aqui só tem isso aqui pra eles fazerem. Então... Vamos lá. Vamos ver. Se for um duplicante bom, eu deixo aí à disposição pra vocês darem dicas e eu mudar o nome do duplicante. É... Aqui não tem nenhum duplicante interessante. Mas é você mesmo. Tá, agora vamos voltar lá que eu falei que eu tinha uma ideia do que fazer com o gás natural. Eles estão parados aqui, ó. Quantas sementes eu tenho, será? Não tenho tanto assim também. Vou colocar um bloco de horta. Vamos fazer o quê? Eu vou colocar a parte da pesquisa lá no canto. Então vou colocar a estação aqui, ó. Colisor atômico. Eu acho que um é o suficiente. A gente não vai ter tudo isso, não. Tem que ter um colisor atômico ali no canto. E aí ele vai ser ligado na tomada. Pode ser essa aqui? Pode. Nem vi quanto ele gasta de energia. Queria ter visto, né? Um colisor atômico na vida real. Ele gasta 120 watts. É... A clay não adianta, né? Então a gente vai usar um pouco de logística aqui. Com o alto coletor. Não sei se vai dar pra usar logística por causa da altura das plantas. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer uma fileira aqui de horta. Porque eles vão entregar... Acho que é fosforito, né? Eu não tenho tudo de planta do fio. Eu sei que eu não tenho. Mas pode ficar tranquilo. Sei que eu não tenho. Temperatura aqui tá 18 graus. Já tá bem frio até. Pra falar a verdade. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso aumentar... Isso aqui pra cá, ó. Posso aumentar esses blocos pra cá. Tirando esse gerador aqui, ó. Se eu tirar esse gerador daqui, eu consigo aumentar mais quatro blocos aqui pra baixo. E sobra o espaço ali que eu precisava pra trabalhar lá dentro. Né? Pra poder armazenar todo esse gás natural em um lugar só. Que no caso é o gás natural que vai vir pra cá logo mais. Então, eu consigo fazer isso aqui, ó. Assim. Aqui. Eu vou ter que dar uma mexida ali dentro ali. Porque eu preciso jogar... O meu gás lá dentro. Então, a gente vai quebrar isso aqui de novo. Outras. Entrar lá outra vez. Quebra, 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 quebra. Isso aqui eu vou quebrar. Também. Eu não preciso dessa energia toda aqui, tá bem? Como é que tá lá? Aí, beleza. É, vai levar um pouco d'água pra lá e pode fazer um vapor que vai me atrapalhar. Então, eu vou colocar um filtro lá antes de começar a enviar. Que saco, hein? Vou colocar um filtro aqui, ó. Filtro. Eu vou ver isso aqui. Eu passo o clears. Passo o alicate aqui. Acho que eu fiz besteira que eu tinha que passar do de cima também. Assim. Filtro de líquido. Marcelo, você só usa esse filtro agora. Por que você não faz o... Isso aqui tá errado. Conecta isso aqui. E sair daqui, vai pra lá e o quê? Pode pingar aqui mesmo. Depois a gente dá um jeito. Aí, a saída do filtro, que fica no lugar errado, né? Deve ficar na ponta. Aí, a gente continuar o filtro, né? Continuar a filtragem, não faz sentido sair no meio o filtro. Mas, ok. Aqui, nós vamos filtrar petróleo bruto. Beleza. Tem que dar energia pra isso. Aí. Onde é que tá a planta do frio? Deu sete. Uma. Duas. Três. Quatro. Seis. Sete. Será que ela não vai emitir radiação? Ah, vai sim. Olha lá. Quarenta e oito. Cento e vinte. Ficou interessante, hein? Ficou interessante. Deve ter outras maneiras? Provavelmente deve ter. Como não paramos ainda, é tudo novidade, né? Provavelmente vai ter umas maneiras pra gente desenvolver isso mais pra frente. Mas, no momento, me pareceu interessante utilizar a planta do frio. Porque o restante da radiação agora que a gente vai ter, que a gente precisa, né? Porque, na verdade, a questão é a questão é a seguinte, gente, ó, eu quero que vocês entendam isso aqui. A gente precisa disso aqui pra poder trabalhar com isso, tá? Se a gente trabalhar, é... É claro que antes a gente precisa de pelo menos cinco pontos aqui, né? De pesquisa atômica pra poder entrar nessa pesquisa aqui e liberar os trajes. Se a gente tentar ir direto pra isso daqui sem passar por esse daqui antes, acho que vai dar ruim, tá? Porque aí a gente tá falando de radiação braba mesmo. Como eu falei, são... Por enquanto, são apenas conjecturas. Ah! Tinha espaço pra... Tinha fio pra porta. Estamos conjecturando. Até lá a gente vai aprendendo aos poucos a trabalhar. O importante é que a gente não perdeu a base logística. Quanto deu aqui de radiação? Vamos ver se ficou legalzinho. Opa! Tá dando... Tá dando uma radiação legal ali, mano. Então, vou fazer o seguinte agora. Vou colocar aqui o dispositivo pra coletar. Então, ele coleta... Ele coleta... Nessa posição. Eu não vi se ele bate um no outro. 4, 6, 7. Eu não vi se ele bate um no outro, hein? Meus testes eu não reparei, não. Ele gasta a conta de energia que eu não lembro. Ai, 240. Eita pomba! Vou ter que pegar aqui a energia da onde? Daqui, ó. Aqui. Ou uma ponte. Aqui. Tá. Isso tudo eu vou descarregar ali embaixo. Então, ele pega embaixo, né? Ele pega embaixo, então vai vir nessa direção aqui, ó. Tá fazendo uma bagunça. O que tá acontecendo com o meu banheiro? O que tá acontecendo com o meu banheiro? Ah, meu banheiro parou. What? Assim, mano? Não tem saída. Eita, peraí que eu... Eita, peraí que eu... Ah, tá. Encheu o reservatório aqui, ó. Esse reservatório aqui encheu. Eu posso colocar mais um dele? Posso? Sem problema. Aqui, ó. Afecto aqui. Assim. Resolvido. Tá, agora os duplicantes conseguem entrar aqui. Conseguem entrar aqui. Agora eu preciso mudar essa tubulação aqui. Como é que eu vou fazer isso? Sem zoar o hidrogênio. Eu preciso cortar o hidrogênio primeiro aqui. Né? Pra ele continuar puxando o hidrogênio pra baixo e liberar aquela parte. Construíram aí o encanamento? Aí, beleza. Liberou. Como é que tá aqui? Hum, peraí. Aqui dá... 500... 1.000... Fazer isso aqui. Parece que a quantidade de energia tá... Depois a gente vai ajustando. Dá só um pouco mais de energia. Pra não parar. E eu acho que eu tô dando os tiros pra cima. Será que eu consigo copiar as configurações? Essa barra aqui ainda não dá pra mexer, tá? Então vamos copiar. Dá, dá pra copiar. Boa. Isso aqui vira pra baixo. Espero que funcione. Por que que não ligou ainda? Tenho a sensação de que deveria estar entrando hidrogênio aqui. Ah, tá certo. Eu cortei o cano. Então os duplicantes conseguem entrar ali. Então esse cano do hidrogênio eu vou ter que trocar ele de posição. Então isso aqui, tome. Não tem mais. Esse cano agora... Ele vem... Epa. Ele vem por aqui. Onde é que tá vindo esse outro? Ah, tá. Aí eu tenho que inverter... Essa ponte... Não, tá certo. É isso mesmo. E esse daqui do gás natural... Eu passo ele um pro lado. Ele vem pra cá. Porque este aqui... Tem que pôr uma ponte aqui, né? Daqui vai uma ponte. Ele entra aqui. Vem pra cá. Mas eu preciso ainda jogar dois... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Que é mais fácil. Montar esse. Vou colocar duas... Saídas de líquidos aqui de alta pressão. Bom? Deu bom? O que é que tá gastando de energia aqui? Ah, tirou. Deu bom. Eita, deu uma travada no... Ih, rapaz. Ai, caramba. Eu joguei ele ali. Ele tá... Nossa. Vocês viram isso? Fuguei ali o negócio. Era pra ter colocado ele de lado. Ele tá atirando nele mesmo de novo. Eu não sabia que acontecia isso. Ele tá atirando nele mesmo. Posição... É esta. Aqui, então. Pra baixo. Uh! Ah, tá certo. Hum... Tá certo, né? Agora. Não. Tá errado, Marcelo. Cabeção. Tiro tem que pegar na parte branca. Nossa, o jogo tá travando, hein? Quando dá o tiro, tá... Ai, que legal. Não dá pra... Peraí. Tá explodindo... E tá entrando energia aqui? Quando explode? Vocês viram isso? Meu, quando dá o tiro, o jogo tá travando, viu? Só pra avisar vocês. Ó. Não, a partícula só se dissipou mesmo. Preciso jogar isso aqui e um bloco pro lado. E parece que é a pessoa que faz o... A pesquisa... Não, não faz, não. Vamos lá. De novo. Tá aprendendo, tá? Não se preocupem que aos poucos a gente vai chegando em algum lugar. Isso aqui fica aqui. Isso aqui... É, galera. Quando dá o tiro ali no colíso de partículas ali, arregaça, viu? O FPS vai pro espaço. Isso aqui fica na diagonal assim. Acho que assim a gente consegue iniciar a pesquisa. A minha dúvida é se um tiro tá pegando no outro aqui. Acho que não. Não, não tá. Beleza. Vocês podem passar um por dentro do outro. Opa! Beleza. Quantas partículas precisa pra fazer uma pesquisa? Não sei ainda. Como a gente descobre isso daí? Mas o mais importante... Nossa, mas tá lagando muito. Aí, fez a pesquisa. Pesquisa atômica concluída. E aqui. Olha lá, já tô pesquisando agora o refino de radiação. Não faz muito sentido essa palavra. Mas ok. Então agora a gente conseguiu liberar já a fabricação dos trajes. Já, né? Meio caminho andado. Deixa eu só finalizar isso aqui. Pra gente terminar esse vídeo... Né? Pelo menos fazendo tudo que queria fazer. Ah, mas começou a lagar muito, mano. Depois que construiu a parte do tiro. Vai aqui. Colocar um pouquinho de... Talvez água salgada ali. Não sei. Ó, vocês viram que a planta do frio é uma alternativa interessante, hein? É uma alternativa interessante. Esse troço aqui esquenta bastante, né? Ela já resfria já o... Esse negócio aqui. Placa de condução térmica. Fazer assim. Fazer uma troca mais rápida aqui. Olha lá. Tá armazenando, ó. Partículas, ó. 76 já disponível. Capacitado. Por que que ele ficou incapacitado? Eita, ele tomou um tiro. E agora? Hum, será que é na maca? Droga, eu não podia ter deixado eles andarem aqui em cima. Aqui, ó. Ei, Marcelo. Ei, Marcelo. Ainda tirei do... Nossa, eu deixei eles andando na reta do tiro. É... Cadê? Estruturas. Estruturas de fundo. Aqui, Marcelo. O que é isso aqui? Está de 10. Só não vou me pular pra lá, né? Aí. Ele não está deitando na maca? Hum, hum. Nós temos um bugzinho aqui, hein? Quem traz ele pra cá? Ganou. Ih, rapaz. Será que é só na maca de... Não, não pode ser. Que se fosse, eles nem entrariam. Será que é só... Na clínica ou na ala? Não vai dar tempo. Ele vai morrer, tá? Não tem o que fazer, não. Ele não vai dar. Ele vai morrer, certeza. Mas vai morrer por burrice minha. É, que não fez sentido nenhum eu ter deixado na linha de tiro ali. Morte em 8 segundos. Atingido por partículas de alta energia. Esse duplicante está próximo à morte. Designe ele para uma maca de triagem para o resgate. Não, realmente eu acho que está bugado só, viu, gente? Cristiano, aqui jaz. Aquele abraço, Cristiano. Olha lá. Morreu. Aquele abraço. Vamos colocar aqui... Só um funeralzinho pra ele. Ele mereceu, né? Ele foi... A gente nem tem médico. Será que é porque eu não tenho médico? Será que agora a gente vai ser obrigado a ter médico? Pode ser, mano. Pode ser. Pesquisa de medicamento. Cuidado médico. Vou colocar dois pontos aqui. Quem mais? E a Persephone também pode ser... Não, o Perae não. Ela é médica. Perdemos um duplicante. Pelo bem da ciência. Mano, está travando muito. Mas não é pouco, não. Está travando muito o jogo. Ele está oscilando muito e parece que tem a ver com a parte das partículas. Mas eu acho que está muito mais ligado ao fato de... Eu preciso de mais energia nisso aqui. Está suprindo. Eu acho que está muito mais ligado ao fato de... Oh, droga. Isso aqui era pra eu ter passado aqui. Ao fato de ainda não estar otimizado o suficiente. Tipo, dá pra jogar. Está tranquilo. Dá pra jogar. Mas... Está uma travadinha chata aqui. Tirou? Não. Vamos botar essa água aqui. A gente fazer esse trocinho aqui funcionar. Aqui eu acho que eu posso pôr água mesmo. Vou ter que colocar menos de 20kg. Não esqueçam. Gente, água. Gente, água. Gente, água. Henrique Breno. Ninguém vem? Eu tenho que ficar de olho, tá? Não tem jeito. Vai estragar a minha comida isso aqui. Jonas? Aí está vindo. Tá vindo. Tá vindo. Pronto, ele jogou. 6kg. Tá bom. Tá ótimo. Cancela. Destroy. Já faz aqui de volta. Certo? E com isso a gente conseguiu ali fazer o que tinha que ser feito. Tem puxão. As tranqueiras. É, então. O jogo está realmente travando relacionado a parte das partículas, tá? Depois que eu construí isso aqui, travou. Vamos ver. Eu vou desconstruir só para a gente ter ideia. Como as pesquisas já estão sendo armazenadas, tem 492 ali. Eu vou desconstruir só para ver. Eu quero ter certeza do que eu estou falando antes de finalizar, mas realmente é quando eu dar o tiro, o FPS vai para o espaço. Vamos ver. É isso mesmo. É exatamente isso, tá? Então, provavelmente eles vão corrigir, tá? Então já deve estar em processo de correção já. O gerador de partículas aí, ele está bem... Bem lagadinho. Aí eu vou colocar um aqui na ponta. Colocar outro aqui no meio. Só para dar uma quebradinha e continuar levando pesquisa para lá, né? Tem alguém morrendo de fome. Gabriel. Tá morrendo de fome. Gabriel tem comida aí, mano. Ainda não enterraram o indigente? Ganso em paz, Cristiano Pavani. Foi em terror. Ah, legal. O Luto pega os duplicantes que estão no outro asteroide. Mas o bônus... Ah lá, eles não perderam o Luto. Eita, nóis. Tá uma beleza isso aqui, hein? O negócio tá bom. Ih, esqueci de aumentar isso aqui. Acima de 10 quilos para começar a levar para lá e, enfim, produzir o plástico. Bombeia? Botou a ponte, Marcelo. Sempre a maldita ponte. Beleza? Ponte aqui. Botar lá no fedudo. Ó, não coloquem muitos coletores de partículas, tá? Não coloquem muitos, que senão o jogo vai dar uma alagada bonita. Tá tudo certo. Aqui tá tudo certo. Aqui é... Carregar isso aqui para lá e depois fechar. Eles me jaram em cima da porta. Ah não, tem que ir lá. Secar. Fecha aqui. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Acho que faltou automação nesse troço. Tá ligado direto. E aí, como é que tá? Chegou o petróleo ainda. Ô gente, só tem vocês dois aí. Você não consegue construir a ponte? Tá. Aê, mano. Chegando o petróleo. Aleluia, né? Enfio o petróleo. Ó, até bem que eu fiz a... E aí, o que que tá acontecendo? Ah, vocês estão de brincadeira que não tem material pra isso aqui. Mano, rocha aí, Guilherme. Tem mesmo. Tô focando. Eita, perder dois duplicantes? Persephone. Ah, Persephone. Persephone. Você morreu. Eu não vi o... Não vi. Não vi que tava avisando ali. Ó, essa atualização veio pra me lascar mesmo, hein? Deixa eu colocar outro negócio ali. Perdi dois duplicantes no mesmo episódio. Um por bug, né? Porque bugou. E o outro por falta de atenção mesmo. Essa Penelope aí realmente avisou na hora que já, né? Era tarde já. Ou tava piscando aqui e eu não vi, né? Mano, o jogo tá travando estranhamente. Ele para de travar e aí do nada ele volta a cair o FPS com tudo. Estranho. Aí o gás natural vem de lá pra cá, né? Então... Aqui. 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 É, realmente. Duas mortes em um episódio só. Quase que inédito, hein? Quase que inédito. Isso aqui é morte legítima, tá? Morte legítima. Porque o pessoal acha que quando morre duplicante meu eu faço corte. Ou eu volto save. Não faço isso. Não, meu gente. Quando morre duplicante meu é que morreu mesmo. É que é difícil duplicante meu morrer. O pessoal vê em live aí. É difícil mesmo nas lives. Porque a minha atenção tá redobrada, né? No chat, essas coisas. É difícil duplicante meu morrer nas lives. Aqui, gravando aqui, eu gravo mais sossegado, né? Então, é bem difícil um duplicante meu morrer. Eu acho que é... Isso aqui eu acho que é talvez a segunda vez que morre duplicante em gravação de série. Olha lá. Quando atira, o FPS vai pro saco mesmo, gente. É isso mesmo. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Dois duplicantes mortes. Deixa eu limpar isso aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Persephone. Obrigado, Cristiano. Não foi dessa vez. Valeu. Falou. Legendas por TIAGO ANDERSON